Ei, patroa, tu vai querer que eu faça o serviço ou não? Quanto é a tua diária, Pedrinho? A minha diária é cem reais. E tu senta quantos blocos por dia na diária? Rapaz, na diária, eu garanto sentar cento e cinquenta blocos. Certo. E se for na empreitada? Na empilheta? Isso. Aí na empilheta é outra história, minha amiga. Aí eu dou um vaporzinho. Aí eu sento setecentos, oitocentos blocos por dia. É, 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 bicho bonito. Aí quer dizer que tu só trabalha se for na empreitada, é? Não, minha amiga. Diária é diferente de empreitada. Ah. Você não tá entendendo, não é? Tô entendendo, na diária tu come mais serviço, né? Trabalha mais pouco pra render mais o dinheiro, não é verdade? É verdade, na diária. E na empreitada tu trabalha muito, que é pra terminar o serviço logo, e tu pegar outro serviço, né, de outra pessoa? É verdade. Esse seu serviço aqui, eu conseguia terminar ele em dois dias, na empreitada. Sim, e na diária? Tu vai passar quantos meses aí? Um mês, tá bom. Eu não tô acreditando nisso não, rapaz. Rapaz, rapaz, vai-se embora que eu vou arrumar outra pessoa. Você não dá pra trabalhar não aqui, não. Mas, rapaz, eu trabalho barato. Sem conta de diária tu tá achando ruim. Oxe, mas, rapaz, se orienta inseto ruim. Bora empreitar o topo 4 mil. Tô doida não. Ha, 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 ha.